Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com o game japonês, né? The Bath House Então, agora estamos iniciando o quarto dia, né? E eu tô com a batata na mão ainda que eu comprei daquele maluco Se você não viu o primeiro episódio, assista pra você poder entender essa história Maravilhosa que tá acontecendo nesse jogo bizarro, tá? Na última parte do primeiro vídeo, a gente viu aquela senhora Que tava rezando lá na sauna, né? Ela tava indo pro parque Então acho que a gente tem que falar com ela Ó a véia aqui, ó Será que ela quer minha batata? É isso? E aí, senhora? Soluços Essa é a única foto que eu tenho dela Soluços Quem é a garota na foto? Minha neta Ela Ela o quê? Ela o quê, mulher? Fala, você não pode parar no meio não, fia Quer a batata? Não Será que a neta dela é aquela mulher que morreu lá? Que falou no noticiário? Deve ser Bom, vamos trabalhar porque eu tenho coisas pra fazer Porque eu sempre entro na porta errada Poxa, que não tem porta certa, né? O bagulho fica no meio Então tanto faz Melhor Nossa, agora que eu reparei que essa boneca tem sangue no zóio Literalmente Caraca Sabão corporal e shampoo, por favor Peraí, toma uma toalha Me dá tua moeda Sabonete pra você E shampoozinho Toma Vai lá tomar um banho, querida Aproveita a sauna Essa criança não pagou não, hein? Criança não é de graça não Que isso? Ó, tô corregando a boneca A batata doce E a chave do apartamento Eu não sei o que eu vou fazer com essa batata doce Sinceramente Eu preciso desentupir ralos E colocar papel higiênico Eita A criança fugiu Ó aqui, moleque Ô moleque, onde você vai? Tá chorando do nada agora? Chama a mãe dele Ei Teu filho tá chorando Vem cuidar do teu filho Ixi, a mulher não respondeu não Ó o moleque aqui, ó O que que tu fez, hein? Machucou o braço? Ó o sangue aqui Minha mão Alguém me ajuda Para de chorar, moleque Chotaro Cadê a mãe dele? Ué? Ué? Pra onde que essa mulher foi? Tá, achei um kit de primeiros socorros no chão Que veio bem a cagar, né? A mulher abandonou o filho, velho Já te ajudei, Chotaro Ainda dói Vai procurar tua mãe Mãe Ela meteu a minha mão no ventilador O louco Falou que eu joguei a mão do moleque no ventilador Filho de uma mãe Pra não falar a coisa pior, né? O que você fez? Não acredito que você machucou o meu filho Nunca mais volto aqui Nossa, eu odeio esse tipo de criança mentirosa Meu irmão Hum Se eu fosse a mina que tinha pulado aqui pra essa bancada já Pra pegar essa mulher Na paulada Na porrada Vai cuidar do teu filho, vai? Pelo amor de Deus Onde já se viu Falar de mim Achar que eu meti a mão do moleque no ventilador Tem alguém batendo aqui Quem tá aí? Ah Calma lá Graças a Deus alguém veio Acabou o papel Você pode me trazer um pouco? É um homem? Por que você tá no banheiro feminino? É Eu me embananei todo Eu precisava muito ir ao banheiro Haha Você pode me trazer os papéis Valeu Eu não vi papel higiênico em nenhum lugar aqui Talvez eu tenha que comprar na loja Aliás, tem alguma loja? Tem uma loja aqui, não tem? Eu posso entrar aqui? Não Tá tudo fechado as lojas Mas não lembro de ter visto o papel higiênico em lugar nenhum Nesse lugar Né Nessa sauna Nossa Tá aqui o papel higiênico O lugar desgraçado Eu juro pra vocês que faz Uns 10 minutos que eu tô procurando papel higiênico, gente Ah, você me salvou Ah, tá bem sequinho agora É Ah Esse cara tá no banheiro Tá tendo muito prazer, meu amigo Ó o gordão Eu já vi esse cara aqui na sauna já Tu vai embora pelado? O cara foi embora pelado, mano Tá, vamos limpar aqui o loja Só tem cara doido nesse lugar aqui, pelo amor de Deus O cara foi embora de toalhinha Beleza Mais um aqui Limpa tudo e vamos nessa Vamos pro outro lado O que se passa nessa sauna, né? Que sai um bagulho vermelho do ralo Pronto, acabou? Não, tem mais um Tá, trabalho feito Tomar um banho Vamos lá Onde que é? Aqui, né? Toda vez que eu tomo banho Acontece alguma coisa ruim Primeira vez passou um macaco Depois pareceu um espírito Agora tô curioso Pra ver o que que vai dar Ah não A mina tá ali na banheira, velho Para com isso, meu irmão Ela tá lá de novo Eu vou tomar banho onde ela tava? Dar uma olhadinha Não, cara Tá errado isso daí, velho Que isso? É a neta da véia lá, gente Que porra é essa? Que porra é essa? Vai, vai Não, aqui a sauna Aqui não dá pra ir embora, não Precisa vir pra cá É muito cabelo? O que que é isso? Tem um cabelo fechando a porta? Mãe aí Gente, não tem como ir embora daqui A mina é vindo Ah não, ferrou Era pra acontecer isso Porque o único local Pra gente sair da sauna É aquela porta E aí tava coberta por cabelo Muito cabelo, sei lá Pessoa desaparecida Eu acho que era pra ter acontecido isso sim Maina Akimura Ah, esse era meu nome Por isso que ficava aparecendo toda hora embaixo Akimura Maine Maina Minha irmã não esteve falando comigo recentemente Eu vou tentar descobrir o que aconteceu com a minha irmã Mas eu não tenho a chave do apartamento dela Como é que eu vou ver o quarto? Parece que ela não tá em casa Certo Lá vem esse véio estranho Lá vem esse véio estranho, mano Ah, você é a irmã da Maina Bem-vinda, bem-vinda Opa Você disse que minha irmã trabalha aqui? Sim, sim Ela trabalha Entretanto Ela tá numa viagem com os amigos no momento Esse maluco tá envolvido Esse maluco A véia Todo mundo nessa vila tá envolvido Nessa parte de oferenda aí Desaparecimento das meninas Porque o cara não falou que eu desapareci Ele falou que eu fui viajar com os amigos Não, mano Que vila estranha Ela deve voltar em menos de uma semana Eu posso ficar aqui e esperar por ela Então, com certeza Mas os quartos não tem banheiras Os residentes usam a casa de banho É um costume por aqui Você quer trabalhar aqui até a sua irmã voltar? O que me diz? Você pode ficar de graça se fizer isso Claro, parece divertido Eu ainda fico de graça Que beleza A gente começa hoje, tá bom? E não se preocupe Em não saber o que fazer Não é tão difícil administrar uma casa de banho 205 Vambora Cara, ó Essa vila tá Tá tudo envolvida, mano Que triste isso Que sacola? Não deu sacola aqui, não Deixei alguma sacola lá fora? Não reparei, não, velho Ah, tá aqui, ó Beleza Dá um medo, né? Quando você vê esses filmes, esses jogos Dessas vilas Que os caras fazem uns bagulho doido Pega as pessoas aí Foi oferendo A Deus me livre O que é isso? É a boneca sangrenta da minha irmã Tá bom Vamos lá trabalhar na casa de banho, né? Porque agora É o turno da erena Lavar toalhas Pegar mais madeira Para a caldeira Clientes chegando Pô, é pegar madeira Para a caldeira, pô Lavar toalha Eu tenho que colocar Para lavar naquele lugar lá Que falta o cano de dreno? Ó o maluco Que tava filmando No começo do jogo Filmando não Fumando Toma O que é isso? 5 iens Ué, não dá para colocar esse dinheiro aqui não Ah, talvez eu possa usar esses 5 iens Para fazer a oferenda lá com o monge Ah, interessante Porque aqui não tem como colocar mesmo, galera Não dá Mais um cliente Me dá essa graninha aqui 100 Hum Interessante O que que tu quer? Toalha só? Toma aí Vai lá tomar teu banhinho, vai O que que tá acontecendo? Hihihi É a nossa personagem A primeira Lamaina Hã? Maninha? É você? Que droga tá acontecendo Nesse jogo, gente? O que é isso? A água tá fria? Esse não é o banho frio, né? Você viu a minha irmã? Como é? Só eu estou aqui Eu não dou a mínima Para a sua maldita irmã Nossa, pra que? Tanta mal Falta educação assim, gente Eu só quero tomar um banho quente Não é possível Eu paguei por isso, sabe? Hã? Me desculpe A caldeira não está funcionando Vai consertar então, ué? Eu vou ficar na sauna até lá Porra, a minha irmã? Eu não sei, cara A minha irmã sumiu Agora a véia apareceu O que que tu quer, véia? Você não tem muito tempo Você não deveria estar aqui A véia acho que é do bem, gente Ela perdeu a neta A véia quer me ajudar Tá, eu preciso achar o cano do dreno É o cano aqui, ó O cano do dreno tá ali Gente, eu não sei o que tem que fazer Juro por Deus Ó, lenha Não é o suficiente Preciso de mais madeira Tem mais aqui? Não, será que não dá pra pegar? Tá Talvez Tenha mais lenha no... Ali naquele parque Perto do monge Aliás, vamos aproveitar também Pra fazer a oferenda lá, né? Aqui minha moedinha Vamos lá fazer a oferenda E vamos ver o que que dá O monge não tá aqui não, hein? Colocar a moeda sim Beleza Uma caixa Omicuji Puxar? Puxei Não sei nem o que que é isso O que é isso? Pedaço de jornal O que que eu vou fazer com essa droga De pedaço de jornal? Tá, pelo menos eu achei a lenha Taca a lenha Já foi, já? Taca a lenha Pronto O sistema de temperatura tá funcionando Eu deveria avisar a moça Tá, é aqui que eu lavo a toalha? A tampa tá trancada A sua vai abrir Quando a água for drenada Mas o tubo tá sumido Isso daí a gente já sabia já Tá, vamos falar com a mulher lá Que queria tomar banho quente Quem sabe ela dá mais alguma pista Não sei Do que eu tenho que fazer Mulher do banho quente Cadê tu? Tá aqui, ó Ih, é minha irmã É minha irmã Maninha Eu tava procurando por você Espera A mulher saiu correndo, velho Pra onde que ela foi? Nossa, gente Tinha uma chave no chão aqui Como é que eu ia saber? Pelo amor de Deus, cara Que bagulho desgraçado É a chave do apartamento da minha irmã Vamos lá Eu não tô entendendo se essa mulher tá morta Se é espírito da minha irmã que eu tô vendo Se ela tá viva e entrou na seita satânica Eu acho que é espírito Ou é alguém me trolando Não sei Tô perdido já Não sei mais o que pensar Ah, 203 Será que a batata está no apartamento da minha irmã? É o que eu quero saber Pior que tá, mano Que isso? Vê embaixo do tatame? Sim Tá, tem duas coisas escondidas aqui Mais um recorte de jornal Pedaço de jornal A E pedaço de jornal C E aqui é diário de quem? Diário da Yoko Nem é minha irmã É alguém que ficou aqui antes Será que é a neta da mulher? A pessoa que morreu lá? Porque eles me odeiam tanto Todos falam pelas minhas costas E me ignorando Quando eu falo com eles O que foi que eu fiz pra eles? Tudo na minha vida foi por água abaixo Até que eu conheci no templo Até que eu o conheci no templo Ele cuidou de mim Ele me ama Ele disse que temos que manter essa relação um segredo Por que um segredo? Tudo que eu quero é que ele fique perto de mim Eu tô feliz contando que eu fique com ele Eu acho que ela tá falando do monge E pra mim o monge é quem tá por trás De toda essa parada de oferenda Sacrifício e tudo mais, tá? Beleza Eu não sei o que eu faço com o jornal Não dá pra interagir com mais nada aqui Vamos sair então do apartamento da minha irmã Vamos ver se eu consigo dormir agora O cara muda alguma coisa Eu não sei Não Posso pegar minha mala e ir embora? Não? Eu já vi que deu ruim já Já vi que a coisa não é boa, gente Que? Eu dei a batata doce pro corvo... Eu não tô... Eu não tô entendendo Esse jogo é muito estranho, cara Eu dei a batata doce pro corvo E o lição voando Que que é isso? Chave do armário de sapato Mas que número que é? Zero três Peraí... É aqui? Chave do lixo Tá bom Eu não vou questionar Pega o tubo de drenagem E vamos embora, gente Eu sabia que essa batata doce Tinha alguma função Impossível Coloca aí o tubo Drenou? Olha onde é que eu vou lavar a toalha Que lugar limpinho, ó Bem cuidado, limpinho Tudo muito lindo Beleza Peguei as toalhas lavadinhas Vamos colocar ela acho que no mesmo lugar, né? E... Aqui? Pronto Trabalho feito Tomar um banho Será que a minha irmã vai aparecer? Ah não, velho Não é minha irmã não É aquela demônia lá Ah não Ficou tudo vermelho Que porra é essa? Cinco minutos? Pra fazer o que? É pra fazer o que em cinco minutos? Tá, peguei o ban... Peguei tudo que tinha aqui Nossa, tem até pato de borracha Eu posso ir embora? Não, tá trancado Que bom 4 e 38 Nossa, quer ver que eu... Será que eu tenho que fazer... Eu acho que eu tenho que deixar exatamente igual Tá lá Pera aí, tem um banco aqui Um banco ali Vamos por partes Cadê os bancos? Aqui, ó Tá, tem um banco aqui Um banco aqui Não vai dar... Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vou precisar de uns 20 minutos Pra fazer isso Beleza Pera aí 1, 2, 3 Tem uma privadola E um banco 1, 2, 3 Aqui é a... Privadola Beleza Nossa, tá me dando uma agonia Isso que você não tem noção Pior que eu nem sei Se é isso que eu vou fazer mesmo Aí No último Temos um banco Tá E aqui A gente tem um bagulhinho Que eu não sei Se é o shampoo O que que é Tá, o último é o banco É aqui, ó Beleza Condicionador O que que tá faltando? Deixa eu ver se eu fiz certo É, o condicionador tá aqui Beleza Ó, entrei no banheiro O shampoo fica nesse canto E o pato? Cadê o pato? E o... Pera aí Pera aí Shampoo nesse canto E o pato no fundo Tá Entrei Shampoo nesse canto E o pato aqui O que que falta? Falta essa vasilha aqui Tá Essa eu coloquei Mas e a outra? Ué Cadê essa vasilha, meu irmão? Ah, tá aqui, ó Depois do pato Depois do pato não Antes do pato Aqui, ó Falta alguma coisa? Eu tenho só mais um sabonete líquido Quanto tempo eu tenho? Dois minutos? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, esse sabonete eu coloquei Eu coloquei esse? Tá, do lado do segundo espelho Por que que eu... Não vou nem questionar Coloquei Acabou? Tá, tem um pedaço de jornal A chave do apartamento Outro pedaço de jornal A boneca demoníaca E a chave do outro apartamento Beleza Vamos dar uma última olhada Ver se tá igual Banco Pato Tem que ir por parte, gente Se eu decorar muito item Não dá, não Eu acho que esse banco Tá no lugar errado, hein O banco não é pra ficar na frente? E agora? Qual que é o lado correto? Qual que é o lado que eu copiei? Eu não sei Eu não lembro mais Não, o banco tá aqui Perto da parede Gente, eu não lembro Qual que é o lado que eu tô copiando Eu acho que tá certo, velho Eu acho que tá certo Seja o que Deus quiser E vambora Eu não sei nem se é isso pra fazer Cinco Quatro Três Dois Um Ah, não Ela matou eu também? Correr pro apartamento Pera aí, não matou eu ainda não Corre, corre Tira o cabelo Tira o cabelo da mulher Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Não, 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 não Isso Corre pra ver Pelo amor de Deus Ela tá vindo atrás Nossa Olha lá no chão Meu irmão do céu Pega a chave Não, aqui é o apartamento da minha irmã Precisa pegar o meu Aqui, ó 205 Pera, que coisa horrível Essa mulher Vindo pelo chão Nossa senhora Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Nossa, olha aí Como que ela passou pela porta Sumiu? Sumiu? Depois eu morro Não sabe porquê, né? Morreu Assustando com o jogo da sauna É isso, gente É isso Fazer o que? Nossa senhora Tá, eu tô sendo arrastada Pela rua Da cidade E como todo mundo tá envolvido Nessa merda De seita satânica Ninguém faz nada, né? Cara, que susto Da porra, véi Ixi, me levou de volta pra sauna Nossa, vai entrar naquela sala Que tava tudo trancada Com fita amarela Quer ver? É lá que acontece o ruim É um monge É um monge E esse cara da frente Eu não sei quem que é não Que isso? O monge explodiu? Que isso, gente? Tá saindo a mulher De onde o monge explodiu Do sangue dele? É a mesma mulher Que tava me perseguindo? É o senhorio Não é o... Por que tá todo mundo Explodindo na vila? Acabou? Acabou? Comigo com o meu personagem Acabou o jogo, velho O que aconteceu com a Irena A irmã da mulher Da Mayna? Por que que o monge Explodiu e o senhorio também? Por que que essa mulher... Eu não... Eu não... É muita pergunta Eu não sei O que que tinha que fazer Aquela hora na sauna Dos 5 minutos? Porque aparentemente não era fazer isso De colocar tudo igual Porque eu acabei me ferrando De qualquer jeito Eu tô muito confuso, gente Esse jogo foi muito confuso Gostei Mas eu não entendi Eu só sei que tinha uma seita satânica na vila Mataram minha irmã E eu não faço a mínima ideia O que que deu Porque não mostrou o corpo da Irena Eu espero que vocês tenham curtido, galera Não esquece de deixar o like Comenta aí o que tu achou desse jogo japonês A sauna Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou E cuidado com a sauna Cuidado E cuidado com a sauna